O que você está sentindo dentro? A gente trouxe uma antes de dormir. Você me viu, hein? A gente vai fazer pensando isso. Mas você pode acreditar em tudo que se vê na TV, né? É, que eu tenho que coisar o saco da minha conta conjunta e meu o que? Sua conta conjunta? Como o Jake? Eu sou, vocês ainda estão cansados. Eu sou, vocês ainda estão cansados. Eu sou, vocês ainda estão cansados. Tchau, gente.